Olá a todos, mais um vídeo aqui do canal de compras compulsivas, sim, apesar dos pesares, consegui comprar belas HQs Foi na última promoção da Panini, certo, que fez aquela promoção lá de muitos gibis, gibis legais com desconto Mas pra começo de conversa, deixa eu mostrar pra vocês o livrinho que eu comprei, Gabriel Garcia Marques 100 anos de solidão, certo, grande de Gabriel Garcia Marques, nunca li nada dele, mas sempre foi bem falado Muito bom o gibi, muito bom o livro, eu pretendo ler um dia, inclusive eu tenho interesse no canal de fazer uma sessão de livros Voltar esse hábito de leitura e avaliar alguns livros que eu tenho, muitos livros pra poder ler e quem sabe passar pra frente Recomendo edição de bolsa, leitura Record, muito legal Sem mais delongas, vamos ao que interessa Primeiro aqui, um gibi que veio da Panini, era a Venenosa, número 1 É a leitura Panini aí, caríssimo, o preço de capa foi R$ 39,90 Eu notei na banca recentemente que esses gibis aqui, capa mole e papel LWC O preço padrão deixou de ser por volta de R$ 20,00, por volta de R$ 30,00 pra ser por volta de R$ 40,00 Aqui temos a série da Era Venenosa, não comprei porque falaram bem, nem pelo desenho Só comprei por conta dos fanservices de lesbianismo entre a Pamela Asley e a Harley Quinn Esperando aqui que tenha uma boa história no meio pra poder avaliar Com alguns momentos aí sensuais, que é o que está faltando nos gibis de hoje Antigamente faziam os gibis claramente pra poder atrair o público adolescente Que estava com seus catupiris entrando em ebulição Só que hoje em dia é muito fácil o pequeno jovem se aliviar Por isso que naquela época tinha vários donzelões feito eu Que era difícil você se aliviar E isso fez com que nós tivemos esse hábito não muito saudável de ler gibis Então é isso que nós temos hoje em dia E aqui a Era Venenosa número 2, também comprado na Panini Aqui o preço já exorbitante de R$ 44,90 O mesmo tipo de gibi, a mesma numeração de páginas Então nós temos aqui a extrapolação desse valor A inflação, o negócio já inflacionado E aí como eu dizia, antigamente o nerd nasceu da falta de poder extravasar o catupiri Que a gente fazia isso nos gibis E hoje em dia ele foi transformado em um prazer consumista O gozo, o tesão não está mais em ver as imagens que são sensuais, que são empolgantes Mas o gozo está no ato de comprar Por isso que também esses canais com picapes, com adquiridos, com compras Atraem sempre um grande público Porque o cara está no tesão de ver aquilo São verdadeiros pornitubers São verdadeiros consumismo pornográfico Várias capas, variantes aqui Essa série teve três edições Olha que capa linda Nossa, essa capa aqui é show, hein Não sei quando for comprar o número 3 Espero que um dia E aqui, Demolidor número 11 Último número da série De Chip Zidarsky A Saga do Punho Vermelho Livro 3 Cara, eu sei que eu estou atrasado, minha gente Infelizmente, quem quer comprar Ou saber se é bom através de mim Não está fodido Está lascado Porque eu estou com a leitura super atrasada Eu acho que no canal tem até o número 2 Se eu não me engano Então, porra Então eu parei bruscamente Eu estou tendo dificuldade de botar a câmera num lugar legal E aí, eu parei bruscamente, certo? E nunca mais tivemos vídeo do Demolidor Da série regular no canal Eu sei Talvez não interesse ninguém A essa altura do campeonato Mas eu pretendo retomar em breve Eu espero nos próximos dias Dar uma olhada na minha bagunça aí Perdão E aí nós vamos ver se esse gibi aqui se sustenta Muita gente está achando uma merda Dois quadrinhos Canal Eu Leio Gibi Achou esse gibi Achou uma merda Achou uma merda Eu já não gostava muito do Chip Zidarsky Quem está duvidando Pode ir lá ver nos canais antigos dessa série Mas eu meti muito pau nesse Chip Zidarsky Em seguida Lá ele Em seguida Vingadores Selvagens Número 6 Esses gibis foram todos comprados No site da Etropanine Na ocasião da sua promoção Cara, eu pensei que eu tinha perdido isso aí Nós temos as avaliações Dos cinco primeiros números Que é basicamente Os Vingadores com Conan É Conan no universo Marvel A continuação Que era escrito pelo Gary Dungan Se eu não me engano aqui mudou É David P. Pose Agora David P. Pose Com mais um Um mói aí De histórias Do Conan A única coisa que eu espero Sinceramente É que seja divertido Não precisa ser muito cabeça Não precisa ser muito Muito Nossa, que história fantástica Que história fabulosa Não Eu quero ver porrada Eu quero ver Conan aqui Enfrentando os mais variados tipos de personagens Do universo Marvel É isso que interessa aqui Nessa série E parece que o autor Que pegou do Gary Dungan Entendeu essa proposta Agora seria bom Também um pouquinho de roteiro O Gary Dungan Tem seus altos e baixos Esse aqui é o volume 7 Fuga de Nueva York Né Ele tem seus altos e baixos Mas o Gary Dungan No geral Eu acho ele um bom roteirista Ah, perdão Nem falei o número O 31,90 112 páginas E a edição anterior Foi 31,90 também Com as mesmas 112 páginas Então tá aí Como eu disse Os preços um tanto Quanto inflacionados Né Esse vídeo Tá uma merda Né galera Foi mal Tá foda Eu tô Eu não tô falando legal O áudio deve estar Meio ruim A posição da câmera Tá uma merda Eu quero mostrar Pra vocês O GB por dentro Só que se eu Afastar a câmera Não fica legal As imagens Do GB E por sua vez Essa parte de baixo Aqui Tá perdendo o foco Porque minha mesa Tá sem espaço Né Eu tô Atuando no limiar Aqui a conclusão A arte tá legal Hein A arte tá legalzinha Tá aqui Que loucura Hein velho Porra Essa história Deve ser a melhor História do universo Ou deve ser Uma história Bem merda Em breve Aqui nesse canal Em seguida Vamos às sagas Saga do Demolidor Número 16 Último volume Da série E a Panini Recentemente Ela Sai caralho Ela 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 Anunciou O lançamento Do Epic A Epic Collection Marvel Da Panini Demolidor Caindo em desgraça Esse aqui 152 páginas 44 e 90 Vejam só Comprei Esse GB Eu comprei Por pouco Mais de 30 reais 44 e 90 Não vale De jeito nenhum Ainda mais Com essa história Merda Do caralho Que já é a fase Meio tosqueira Do Do DG Shchester Olha aqui Eu tenho que virar o gibi Para poder ler Aqui Aqui é podreira Aqui até a arte Não está ajudando Não está boa Pegaram um monte De estudante De arte Para ver se Prestava alguma coisa E o DG Shchester Está longe de estar No seu auge O melhor do DG Shchester Eu posso estar falando Grande bobagem Afinal não li tudo Mas o melhor É a queda do rei mesmo A queda do rei É muito legal É muito legal E em breve Vamos ver no canal Aqui na saga Teve a saga Demolidor Número 10 Que teve essa história Eu estou empacando Porque eu também Não achei A saga Demolidor Número 9 Que termina A história Da Ananocente Está horrível Isso aqui Parece que é um acidente Em forma de gibi A arte A arte Está péssima Imagina o caboclo Que pagou 44,90 Nesse gibi Caralho Caralho mesmo E vai cair Enquanto tem Caindo desgraça E o louco Aqui Está pensando Seriamente Se eu devo Ou não Pegar Aqui Muitas vezes A saga Do clone Do clone Que vem Um cartão Virou Já paguei Meus débitos Será que devo Será que devo Eu estou sem compromisso Eu estou sem namorada Para poder Não precisar Preocupar com Gasto financeiro E gibi Saga Dos X-Men Número 14 Certo Esse gibi Foi na Panini Que eu consegui Ele já estava Por aí Difícil de achar Nos mercados De gibi Certo É a minissérie Do Longshot É 144 páginas Preço de capa 39,90 Já estava difícil Cara Sinceramente Eu acho que a Panini Devia reeditar Alguma dessas edições Teve edições Que sumiram Do mercado E são recentes Da saga do Batman Eu estava procurando Saga do Super Homem Número 23 Que é o encontro Dele com o Lobo E sumiu A porra do gibi Sumiu Quem comprou Comprou O gibi Está na edição 26 E você não encontra A edição 23 Por aí Então eu acho Que a Panini Devia seriamente Reeditar Uma coisa bizarra Que aconteceu Foi saga do Zé Número 8 Que também sumiu Não conseguiu encontrar E o 20 Porra O 20 Lançar um dia desse A publicação Está no 22 E eu não estou Encontrando O 20 Nas lojas Especializadas Então eu acho Que a Panini Devia pensar Seriamente Em reeditar Alguma nessa edição Só que ela não quer Lógico Para não perder dinheiro Afinal de contas Você ia reeditar Material é prejuízo Ela não tem Esse foco Ou então Você esperar Que um cara Que um cara Que esteja comprou Saga dos X-Men Vai comprar X-Men Edição Definitiva Quando chegar Nessa fase Já tem esse gibi Aí vai desovar Esse gibi No mercado E quem pegar Pegou Aqui é uma minissérie Do Longshot Que apresentou O personagem Eu acho Depois foi Copar dos X-Men Eu sempre achei Longshot Meio merda Diferente do Chico Barney Do Chico Barney Comics Que adora Eu acho Uma bosta Que maluco Caraca Que tipo Ela aqui Tá louca Eu acho Que ela fumou Chegou um pó Aí Do inferno Enfim Bem legal Só tá faltando A 8 Aqui E além E aqui Saga do Super-Homem Número 21 Como eu disse A 23 Eu não encontro Essa porra Eu tenho a 22 Já que é a corrida Do Super-Homem Com o Flash Aqui tá o 21 O problema É de não continuar A leitura Porque eu não encontro GB Preço de capa 39,90 Com 144 páginas O padrão Da saga é esse 40 páginas É 144 páginas 40 reais Eu já me acostumei Cara É o seguinte Essa foto do Super-Homem É O ame O odeie Certo E não porque Ela é polarizada Assim É porque você Tem que ser Um tipo Específico De leitor Que vai curtir Histórias Com os coadjuvantes De ficção Científica Das loucuras Que envolvem Super-Homem Se você quer Ler um negócio desse Que você vai passar Três horas lendo Um GB só Então esse aqui É o GB pra você Cara Que você tem paciência Pronto Essa porra Desse Brain Que ele tá enrolando Desde a edição Número 16 17 Não é Então é o seguinte Você tem paciência Pra ler um GB Se você tiver paciência Pra ler um GB Esse aqui é um GB Pra você Né Várias coisas Com Com o quadril Julvantes legal Jimmy Jimmy Perder Cabelo Aqui o professor Hamilton É Planeta Diária É Cat Grande Sem ser puta É Morgan Edge É Lois Lane É Cara É isso Eu acho Muito bom Certo Eu tenho paciência Pra ler Essas histórias Só que tem que ter paciência Com o leitor Essas histórias Que demora Demora Não é um GB De uma cagada É um GB De várias cagadas Pra você terminar de ler Né Mas eu acho Muito bom E só que não é Pra todo tipo de público Não é Certo A Panita fez um esforço Aí pra poder Continuar a publicação Sou muito grato A ela Mas eu quero ver Até onde isso vai Né Eu acho que não tá dando Prejuízo não Se tivesse dando prejuízo A Panita não ia publicar Aqui a saga do Superman Não viu 24 E pronto Aí aqui acaba A fase A fase antiga A fase Tá dando pouco lucro Aí a Fonique Ia mais lucro Só que aí viu Não tem mais lucro É aqui e pronto Aí ele pensava Vamos reduzir a tiragem E publicar Espaçado Que aí dá lucro E tá todo mundo feliz Pronto É isso É isso que a Panini fez A Panini Resolveu Continuar a publicação Da fase Mais espichada E menos tiragem Pra dar o mesmo lucro Que tinha antes Né Não dá tanto Quanto um X-Men da vida Um Wolverine Mas tá dando lucro Se não se preocupe Porque se não tivesse Dando dinheiro Pra Panini Simplesmente Iam cortar Aqui Mais um gibi Comprado Pelo site Da editora E como vocês viram No vídeo Do pacote Vou mostrar pra você Vou deixar no link Da descrição do vídeo Chegou tudo em ordem Então eu tô até Repensando algumas coisas Repensando até Em relação A assinatura Se eu devo Não assinar Por exemplo A Saga do Cone Do Homem-Aranha Que aí fica Vinte e pouco reais Cada gibi Aí vale Porque você comprar Um gibi Do Saga do Cone Do Homem-Aranha Por quarenta reais Puta que pariu Né Eu acho inclusive Que eu vou fazer isso Em breve Terminando esse vídeo Aqui eu devo assinar A Saga do Cone Do Homem-Aranha Aí É isso que eu digo Cara Tem que ter paciência Pra ler É texto aqui É matéria É pensamento Do super-homem É muita coisa É muita coisa Pra ler Então não pode ficar E o mercado As mídias Sempre que você leia Mais 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 rápido Caralho Eu nem almocei hoje Eu nem almocei hoje Tô fazendo vídeo Pra mostrar essas porra Né Então tem que ter paciência Aqui a Saga do Flash Nº 5 Outra saga Excelente também Que o pessoal Tá desesperado É só isso É mano É um gibi bom Saga do Flash Nº 5 R$ 49,90 Com 176 páginas Você vê que o padrão Do preço já mudou E aqui é muito bom Aqui é muito É bem legal Marco Eddie Craig Boldman Certo Aqui ligado A Armageddon 2001 São dois anuais Ou alguma coisa Enfim Só que é o seguinte É outro gibi Que você tem que ter paciência Pra ler Cara Você não vai ler Sempre Caralho E agora isso E agora aquilo Não Aí o garoto Tá mal Aí o Flash Não aparece Aí tem um vilãozinho Tá ligado Esse gibi foi lançado Há mais de 30 anos atrás Era outro pensamento A vida era diferente A vida era menos corrida E o Flash Tá correndo O Flash Não consegue acompanhar O ritmo da gente Vocês entendem o que é isso O Flash se fudeu O Flash se fudeu O Flash não consegue Acompanhar O ritmo Da vida moderna As histórias deles Ainda estão no tempo Só que aqui O Marco Eita Foi um trabalho legal É legalzinho De ler É um gibi de super herói Porra Não é O supra sumo Da literatura Não é Não é O supra sumo Da filosofia É um gibi de super herói Caralho O que é que tu espera É É É É vilãozinho É cara do mal É É alienígena Ah Isso aqui é aquela saga Bloodlines Que o Hitman Saiu dessa porra aqui É isso cara Mas é bom É bom Não é ruim não Né Saga do Flash Em seguida Saga da Liga da Justiça Último número Da Primeira fase Né Nós temos aqui Uma publicação Da frase Brad Meltzer Tô interessado em pegar Não peguei nenhum número ainda Eu tenho que agilizar Inclusive Isso Saga da Liga da Justiça Número 16 Com 39,90 O preço Preço básico 144 páginas Até 144 páginas Saiu o preço 39,90 E Além disso O gibi sempre aumenta Né Se não for uma edição Carton É Capa cartonada Papel LWC E aqui cara É de Maguinis O final da fase Grant Morrison E aqui esse especial Aqui com desenhos Do Frank Keitle Eu tenho essa edição Em inglês Eita porra Agora Melo O suor Que eu tô Sendo pra caramba O suor pulou do gibi Estragou o gibi Eu tenho isso aqui Em inglês Certo É muito legal Já li essa história Já foi publicada Aqui Pela Panini Acho que pela Eagle Moss Também E é do caralho Simplesmente do caralho Fechou o gibi A série Com chave de ouro Né Que é essa história Aqui do Mesmo que não Esteja muito afim Ah vou ler essa porra não Cara pega esse gibi Aqui Esse gibi é bom Esse gibi é bom Tem a história completa Arte do Frank Keitle É Terra menos 2 Aí tem esse especialzinho Aqui Com a bosta restante Do Grant Morrison Creio eu E é isso Partiu o final Diz Essa aqui é a única saga Que eu tenho completa Até o momento Tá Eu estou com um buraco Na coleção do Super-Homem Do Batman E dos X-Men Certo Agora vamos para Saga do Batman Número 31 R$39,90 R$144 O padrão é esse Aqui é legal Essa edição Esse aqui foi comprado No site da Panini Comprei no site da Panini Estava difícil achar Em lojas especializadas As bancas aqui Tem uma Periodicidade Meio louca Né E aqui Começaram a publicar Muitos Aqui não Já a edição anterior Se eu não me engano A edição número 30 Que a gente tem avaliado No canal Tem? Não sei Eu posso estar me confundindo Que começou a publicação De Shadow of the Bat Certo? A série Shadow of the Bat Que são histórias legais Minha gente São histórias bacanas Do Batman Um Batman mais detetivesco Mais investigador Histórias bacaninhas E o melhor Mesmo ter perdido assim Eu perdi Porra Perdi uns 4 5 5 números de Batman Eu perdi 25 26 27 28 29 Perdi 5 Mas não importa Não importa mesmo Tá? Você lê isso aqui Beleza Você não vai deixar de entender Eu vou entender Isso foi o conceito Que o Chico Barney Comics lançou De se prestigiar Na jibisfera Foi sensacional Você é capaz De entender Um jibi do Batman Se você perdeu Se você perdeu A edição anterior Então Se você vê esse jibi Na rua E vê assim Cara É um jibi do Batman Eu tô com 50 reais No bolso Cumpra esse aqui Cumpra esse aqui Saga do Batman Número 32 Mesmo moradainha 144 barras 39 E 90 Mais histórias De Shadow of the Bat Esse aqui foi pela Panini Tá só meio arranhadinho aqui Mas tá de boa Tá de boa Meu patrão Mais histórias De Shadow of the Bat Com o roteiro Do saudoso Alan Grant Né Essas últimas edições De Caralho Essas últimas edições De Eita porra Essas últimas edições De Saga do Batman Foram todas Com Muitas Muitas histórias De Shadow of the Bat Que isso foi bom Né Isso foi bom Bem legal Vou adiantar um pouco Acho que minha câmera Tá morrendo Né E aí já tem Já tem um Tempo muito grande De gibi E parece que são Histórias fechadinhas Em Histórias fechadinhas Aqui Chapchuras Não é isso Ó que loucura Porra E histórias curtas Né Do De origens Dos vilões Aqui que temos A origem do cara de barro Né Com essa arte maluca Saga do Batman Número 33 Aqui não Em Aqui temos O comer A espada de Azrael Sai porra Coqueluche Né Aí saiu em minissérie Para a editora Abril Nunca foi reeditada Antes Foi reeditada Pela Panina Eu tenho isso em inglês Numa coleção Que a DC Comics Começou a publicar Azrael Ela começa Com a espada De Azrael E depois Começa A A série Mensal Do personagem Do Denis O'Neill E a série Mensal Do personagem Do Denis O'Neill Era muito foda Ela foi lançada Em Batman Vigilante de Gotha De todo abril Certo Era uma história Backup Do gibi Backup não Era uma história Mensal Do gibi E eu acharia Muito foda Que se depois De a saga Do Batman A Panina Publicasse Publicasse A saga De Azrael Com essa mensal Do Denis O'Neill Porque depois Quando chegou Aquelas grandes sagas Contágio Terra de Ninguém Aí se perdeu Um pouquinho Mas eu tenho Essa edição em inglês Eu vou trazer Para o canal Para mostrar Que além da Minissérie Saga de Azrael Ainda vamos ter O Aqui a gente já termina E aí já tem Vai para o feijão Com arroz E vamos ter As edições De Denis O'Neill Depois da queda Do morcego Quando lança A mensal Do personagem Certo E aqui para finalizar A saga do Batman Número 34 Né É Trinta e nove Cento e quarenta e quatro Páginas Trinta e nove Noventa Preço padrão Aí Do gibi Certo Agora que eu pensei A mulher da banca Me cobrou Isso aqui veio Isso que foi pela Amazon Isso aqui foi pela Amazon Aqui nós temos Alguns roteiristas Diferentes Né Aqui nós temos Neil Gaiman Roy Thomas Alan Grant Louise Siberson Mark Van Renden Aqui são só histórias De origem Parece que a A Etroponique já publicou Até um especial Disso aqui Né Então fica a cargo Do cara Se você quer Comprar A edição E deixar tudo Padronizado E vender a sua Ou você não comprou Vai comprar Ou você vai ter as duas Você é maluco Vai ter as duas Certo Então beleza Eu não tenho Esse gibi de origens Certo Não me interessou Muito na época E aqui ficou Nessa versão aqui Que é bem satisfatória Né Histórias aqui Com os vilões Só que aqui Alan Grant Né Aqui o roteir Sankite Eu acredito que seja Sankite Né Grandes escritores Grandes desenhistas Esse aqui é do Neil Gaiman É o Neil Gaiman Com o Ben 8-9 Certo É um louco aí Que desenhou E aqui O coitado Pat Broderick Faz uma origem De duas caras Com o roteiro Do 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 Não sei Não interessa Ah do Mark Vandenhai Né Mark Vandenhai Enfim Gibis legais É isso aí Foram as últimas compras Que eu comprei Aqui uma origem Segunda Que eu comprei O Roy Thomas Com o Marshall Rogers Né Não sei se tem Naquele especial Que a Panini lançou Batman Marshall Rogers Esse senhor deve ter Deve ter compilado lá Certo E é isso Grandes Gibis Foi a Panini É Tá com essa proposta Do mercado direto Né Ela quer cortar O Atravessador Através de suas lojas Especializadas Espero que Seja já Um incentivo Pra poder Reeditar Algumas edições Que estão Faltando No mercado Né A saga Do Batman 25 a 29 Deu uma sumida E também A saga dos X-Men Número 8 Número 14 14 Tá difícil de achar 14 Consegui aí Numa cagada Esse Gibi Certo É isso Se vocês querem Ajudar o canal A comprar mais Gibis Maravilhosos Como esse Pra poder avaliar Você sempre pode fazer Um Pix Para Quadro.a.quadrope Arroba Gmail.com Vou deixar na descrição Do vídeo Qualquer doação É super muito bem-vinda Eu vou ser grato E se vocês concordam Discordam Deem o que acharam Nos comentários Se inscrevam no canal Apeçam as notificações Obrigado a todos Pela paciência E saudações Beijo Tchau Tchau Tchau